Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, este final de semana que passou foi o fim de semana da Black Friday. E eu estava em casa a pensar o que é que eu vou comprar, o que é que eu vou aproveitar nesta Black Friday. E decidi, por que não comprar um carro novo? Parou, parou, parou. Pessoal, este vídeo tem o apoio do site Betilt. Quem não conhece o site Betilt é um site de apostas desportivas e também casino. É um site para maiores de idade. O que estás a ver o vídeo és menor, entra no link só para estares aqui a apoiar o canal. E tu que vais apostar, faz atenção às apostas e joga com o cabecinho. Se utilizarem um código exclusivo, ainda ganham 125% de bónus até 500€ do vosso depósito. Por isso já sabem, se quiserem estar aqui a apoiar o canal, primeiro link nos comentários afixados. Código exclusivo e agora sim, vamos para o vídeo. Pois é, isso é o que muitos, ois, familiares e amigos vão pensar. É que eu comprei um carro novo. E não estamos a falar só de um carro. Estamos a falar de uma máquina. Pessoal, Jesus! Vocês vão já ver. Primeiro a ver o carro, vai ser o meu primo. Ele veio comigo, não era suposto ele veio comigo, mas vou ter que improvisar aqui um bocado e ele vai ser o primeiro a ver o carro. Eu acho que não se vai acreditar, mas eu pedi-lhes aqui para fazerem uns documentos falsos com o meu nome. Caso a malta peça os documentos, eu tenho ali uns papéis para poder mostrar. E basicamente, eles vão me emprestar o carro agora durante a manhã toda para eu ir à minha família e amigos mostrar o carro. Para ver a reação deles. É uma máquina, uma má empresária. Vocês já vão já ver o carro. Antes de mais, queria agradecer à Equação Motor, que é um stand aqui perto da rotunda do Parque Nascente. São eles que me vão emprestar o carro. Está ali o meu primo, vamos ter um bocadinho de conversa, para fazer conta que é um daily vlog normal, estão a ver. Então, primo, qual é que vais comprar? Aqui é o Bronco, para fazer um daily vlogzinho. Qual o Bronco? Qual é? Mostra lá a nova marca. Esse aqui era o Patron. Quanto é que viste este carro? Nem sei. 47. 47 mil? Ah, parece o Black Friday, não é? Tem 300 e tal cabalos. E tem duas ponteiras, como eu gosto, atrás. Olha, ficava-te mesmo bem este carro, o primo. A ver assim, assim, ó. Ficava-me mesmo bem. Olha aqui, atrás é. E é descapotável. No verão, abrir a capota, top. Bem, mudou e esquece, mano. Vou comprar este, mano. Não há hipótese, velho. Compro este, dou o meu em troca e ainda tenho que pagar quase mais de 20 mil. Assim, o teu também é fixe, não é? Meu Deus, mano. Ah, não é mais bonito, não é? Olha ali, cada um mac. Mas este está fenomenal. É outro nível, não é? É outro nível. É carro a patrão. É, o meu é carro a jovem. Isto é carro a patrão empresário. É. Mas pronto. Vim aqui tratar de uns assuntos. É rápido, já vamos embora. E este aqui, pessoal. Isto é que é patrão. Isto é magnato, isto. Olha. Outro era a patrão. E está barato, não é? Está mais barato que o outro. Está a 45 mil. O outro é a 47, não é? É. E olha, ganda Black Friday, 3.200 euros. Que esconde? Ah, e este compensa? Ah, pois. Pessoal, hein? Só presta-me máquina. Isto é o meu má patrão, isto. Olhem para isto. Meu Deus. Era bom, não era? Está lindo o carro, não é? É. Está muito lindo, não é? Agora tenho que andar sempre a fugir do meu primo. Tenho que ir ali ao senhor. Para ver se não me pode emprestar o carro. É para poder-me mostrar. E eu não quero que o senhor fale à frente do meu primo, não é? Tem que ser discreto. Ah, primo. Estou apaixonado por este tema. Vai tirar aqui a máquina. Vai sair agora o carro daqui, pessoal. Até meti a gravar para ver. Olha. Eu por este... O meu se calhar trocava por este. Eu quando trocasse, estava sempre a dizer que trocava por um 7R. Mas olha, o BMW também não é uma má opção, meu. Só que é um carro bem comprido, mano. Tipo, eu curto carros assim mais curtos, estás a ver? Olha, por isto, é muito comprido, meu. É quase o tamanho... É o tamanho deste? É o tamanho do Mercedes. Os Mercedes são para estar compridos. Maior parte. Quem é que vai conduzir o carro? Sou eu. Tu podes vir cá, para traz os documentos, para trair aí umas fotos. E se eu dissesse que vou comprar este carro de primácio? A sério? Por isso é que eu vim, pô. Não me estás a estar lá, pô, não? Peço ver se estou a estar lá. Eu vou assinar uma coisa já. Bem, pessoal, está feita a compra. Acabei de assinar o contrato. Temos aqui os documentos. O que achaste, primácio? Não, mas não estou a perceber. Estou a perceber. Muito obrigado. A ser assim. Vem ao meu guardas. Teste um bom dia. Teste alguma dúvida? Alguma questão? Não, já me tinha explicado tudo mais ou menos. Pronto. Desejo felicidades. Estou rápido bem. E até uma próxima. Ok? Felicidades. Tchau. Obrigado. Tchau. Parabéns. Tchau. Não me acredito. Tu acreditas? Queres meus documentos também? Estes com os outros? Vambora. Siga. Para tu a... Daste a sinha deste passo. Mano, sei lá. Vi este carro... E gostei, mano. Já não vai há dois meses a ver este carro e a pensar se realmente ia comprar ou não. E hoje até aí? Vais ficar com ele? Vou. Por enquanto vou. Depois vou vendê-lo. Vais comprar? Vamo lá, por ti. Até se traio. Siga. Vamos embora. Jesus. Meu Deus. Será novo, hein? Vais-me dar... Deixar-me a volta neste. Está lindo. Ai não, patrão. Altamente, mano. Esquece. Foi logo... Fiz logo... Olhinhos para este. Parece que tu adivinhaste. Pessoal, estou feliz para que era essas, mano. Meu Deus. Já ando a ver este carro, vocês não têm noção, há dois meses eu vi este carro na net e eu... Ei, que bonito, mano. Uma máquina. É bem diferente do meu, meu Deus. Tem mais conforto, não? É um carro tão grande. Estamos agora aqui na casa da minha tia. Pessoal, depois a seguir vou... Eu queria mostrar ao meu pai também, mas o meu pai está a trabalhar. Isso é um bocado complicado, não sei se vou mostrar. Depois disto, vamos à casa deles, o Céntrico, o Jaime e assim, vou-lhes ligar e vou mostrar também o carro à Flávia. O Flávia também vai ser engraçado. Ah, é-me lindo, não está? Está, é bonitinho. Está como eu gosto. E o meu primo, ah, não me disseste nada, não sei o quê, assim é que tem graça, que graças. Apanhaste um desprevenido, então assim é que tem piada. Estou, filho? Estão muito bem? Está tudo? Tudo. Anda, comeu aqui, tenho uma coisa para te mostrar. Estão, Flávia. Estão, tudo bem. Filho, que houve? Tocaste o bromeiro? O que eu estou lá agora? Tocaste o bromeiro? Não, tenho o bromeiro também. Ah, o bromeiro. O bromeiro? Oh, sim. Depois gravámos outro vídeo daqueles de reação da essa parte. Este anda mais que o bromeiro, este? Anda. O bromeiro já andava pouco. Este anda mais. É escapotável no bromeiro, não é? Vou comprar-lo agora. Pois vale, sim. Mas eu já vou vender o bromeiro. O bromeiro também. Não há quem já comprador ainda. O único problema deste é que este custa três vezes o meu. O bromeiro. E a gasolina? Caso. Não gostava mais para mim. Mas estás quanto é que custou este carro? 65 mil. Bruno. Oh, Bruno. É meu doce filho. O quê? O dinheiro é para recorrer? Não sei. Não há nada a juntar dinheiro no balbo ao pacote. Mas não. Olha, mas é devagar para cá. Não há nada a ver. Ah, eu comprei um carro rápido, mas é para andar devagar. Mas é duas portas, não é? É duas. Ah, Bruno. É ver se é quatro portas. É assim. Nós somos magrilhas para passar para trás. Ah, mas este puxa bem para a frente e entras bem. É. É um bocadinho mais apertado que o outro. O mesmo carro sendo maior, um bocado mais apertado. É isto. Eu estava a ver já a viúva. Vai ver agora. Estranha não vi mais. Não, ninguém viu. Ele foi o primeiro. E foi improvisado. Ele viu no stand. Ele chegou ao stand e ele disse, este carro é que é. E ele mal sabia que eu ia comprar. Quando eu entrei, o meu primeiro carro que eu fui foi este. Eu penso que aquele gajo adivinhou. Foi logo ao carro que eu vou levar. Eu estava lá logo exposto para sair mais facilmente do stand. Pronto, tia. É isto. Depois eu ia ter que buscar para lhe dar uma volta. Está bem, filho. Está bem. Não é para nós para andar escuro bem. Não, é para andar mais rápido. Oh, filho. Olá, minha vida. Vai, filho. Aconteceu que eu não disse à minha tia que era brincadeira. Quer dizer, eu disse-lhe, mas foi assim muito baixinho. Estão a ver? Tipo, foi ouvido dela e disse. Tia, isto é uma brincadeira. Porque eu não queria que o meu primo ouvisse e queria deixá-lo sofrer mais um bocadinho. Por isso, não gravei a dizer à minha tia que era brincadeira, mas essa foi a reação dela. E pronto, vamos continuar aí com o vídeo. Pessoal, estamos aqui na casa dos MyFriends. Venho um de cada vez. Primeiro a roupa Nex. Há quanto tempo, motinho. Meu Deus, já há quanto tempo. Saudades de uma motinha. O que é? O que é que tem? Onde é que está o teu carro, mano? Não sabes que eu deixo o meu carro louco. Mano, eu já me confio, mano. O que é que foi? Onde estás nessa merda, tu? Eu já? O carro é este? Ai, bom caralho. Mano, eu estava quase a perguntar, foda-se. O segundo carrinho aqui é de moto. É de moto caralho. Agora é assim um carro à patron. Carro à alma. Eu era escolhido porque eu tinha um carro à jovem. Toninho e o caralho. Não é Toninho, mas é um GTI. Agora tem um carro à alma. Já fui aceito ali para lutar. Foda-se, eu aluguei esta luta, mano. Aluguei. Aluguei. Olha, eu nem te vou deixar pedir, tá? Eu nem te vou deixar pedir. Eu vou te dar a mão. Vou te dar a mão. Estás a acusar comigo? É só para não pedir, mano. Já sei que vão pedir os outros, não é? O que é, mano? E aí, a minha morada está tudo aí. Ai, temos que ir à praia descapotar, mano. Agora no embalo é um bocado fudido. O que é que há sabido? Atrás do grelo. Não, mano, nunca não. Tu lembraste? Fui a escolha hoje. E onde estão? Sabes o que é que é mais engraçado? Eu queria levá-lo à casa, para depois ir buscá-lo neste carro. Só que houve um imprevisto. O imprevisto foi ele esquecer esta chave de casa. Então, ele teve que vir comigo. E eu, e olha, tenho que ir ali ao stand, uma paia pilha, um pilha, não sei o que. E me vendei uma merda qualquer. E ele mal entrou no stand, olhei o peito carro e disse, isso é que era uma má. A sério, logo, logo. E eu mal sabes tu o que eu vou comprar. Mas é uma coisa. Vendeste o teu carro? Não, mas vou vender. Vou vender quando compro o U7R para o ano. Como é que vais? Está a dormir ainda? Quando eu comprar o U7R, vou vender o meu, claro, não vou andar com meus carros. Entrou o palco, cara, o caralho. Eu vou lhe pedir o papel. Não pês, mas foda-me. Vou, vou. Por exemplo, não viste a assinar o contrato lá. Não, 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 isso não serve. Como se isso colasse. Quanto é que é para... Pês, mano, eu vou o preço e tudo. Arrendar o carro por dia. Eu vou-te mostrar o preço para arrendar. Mano, eu disse o mesmo a merda. Não confiás, mano. Não, eu estou a pedir porque ele fez o mesmo a ti. E ele falou-me que ia fazer esta pranca ao pessoal. Enfim. Olha, o preço de arrendamento está aqui. Serve por dia? É pouco? É muito? Podes ver à vontade, mano. Essa é a minha morada nova, tá? Não há nada, é verdadeiro. Ah, mano, é um contrato do carro. Peraí, tem tudo. Ele ia fazer esta pranca com o Camaro. Oh, isso foi o meio que tivemos à boa da tempo. Puta, é que te falaste do Camaro. Sim, e tu disseste. E tu disseste, eu vou arrendar um Camaro. Eu vou dizer ao pessoal, o Flávio vai ficar todo louco. Não, não ia falar com eles. Quantos cavalos? 320. Foda-se. São um MQT, é? Quais 320. Congreguei. Obrigado, mano. Muito parabéns. Fico contente por ti. Não sabia que gostavas, pronto, pensava que ias por... Se não fosse este, era um M4. Pronto. Mas estava naquela, e este é o 7S. Só comandos. Não, mano, a mim custou mais. Imagina, o preço é o mesmo, mas um Golf. E isto é diferente, percebes? Sei, sei, sei. Por que te mostrar uma cena ali à frente? Eu deixei o meu carro lá ao fundo. Olha lá ao fundo. É boi, isso mesmo. Não dá para fazer este carro, não é mais fácil. Não dá para fazer este carro, não é mais fácil. Está, abre-se daquele Camaro Azul que tínhamos visto. Mostra-lhe o contrato. Já ferro, és isso? Mostra-lhe o contrato. Pronto, pessoal, são estes os amigos. Desconfiados. Desconfiados com o caralho. Desconfiados com o caralho. A mim também. Mano, mas... Pode ser branco, a cena é essa, ou não é... É que eu já comprei um carro, mano. É uma cena genuína, mano. Isto não é... Também como basto, mano. Estão bastante mútuos os contratos, acho que é tudo igual em todos os outros. Mano, é o que eu digo, eu fico contente. Olha, eu pergunto qual o preço de arrendamento. O preço de arrendamento é este, o preço de arrendamento é este. Olha, eu sou o homem, é o único que vai à praia comigo, descapotável. Olha, eu sou sincero. Eu também. Eu sou sincero. Mano, não tem a ver com os prancos. Eu conheço-te, sei os teus princípios, sei que tu não ias... Era um 7R, não é? Não, e eu sabia que tu não ias ter necessidade de gastar dinheiro noutro caso. Não, mas estou a pagá-lo aos poucos. Mesmo assim... Soft. Só esporto é soft. Mesmo assim, moto, eu conheço-te, mas seja verdade, que eu sei que não é. Olha, queres ligar para o teu... Muitos parabéns, mano. Queres ligar para o teu advogado, ou seja... É que eu estava... Mano, eu não... Agora eu queria saber só... Tipo, primo, de tua sincera opinião, o que é que achas do carro? 0 a 10? 10. Foda-se. Sendo o meu ou não? Sendo o meu ou não? 0 a 10? 8, mano. Cêntrico, 0 a 10. Sendo ou não o meu? Que isso nem pensados ainda não sabem. Tenho que andar agora uns dias com o carro, não é? Mas pronto. 10 anterior, 9 cá fora. Exterior? 10 exterior. Jamie? Pá, eu vou ao carro do... Pá, um 8. Um 8? Mas dá para pô-lo... Dá para pô-lo 10. É sim, para mim também é um 8.5, que eu sei que dá para fazer aquelas alterações que vai modificar bem o carro. Agora, não as vou fazer para já, obviamente. Vais meter aí um M6. Há para tronco. Demorou um ano connosco, e depois pensei que isto é assim. Olha, pessoal, comprei. Não, assim não é. Olha, juntas aí, juntas aí com o outro. A cena é, estes 4, estes 4 gajos que estão aqui, são adultos. E eu vou ter pena... Pô, é mentira. Eu estou empregue mesmo. Eu vou ter pena dele, mano. E ao primo, desculpa a lágrima. É, é mesmo? É. Mas parecia, mano. Foi o primeiro dia. É, pô, é. Sinto-me mesmo mal, mano. Porque ele quase se emocionou a dar-nos parabéns. Não pode ser um género. Não pode ser um género. Ele está muito feliz. Não conheça o teu primo, caralho. Conheça ele a mais que para nós. Opa, a vida de youtuber é assim mesmo, não pode ser assim. Comprar-se um carro, de nada. Não é teu? Não. Não estou em chão. Opa, é meu até a uma da tarde, meu. Pensa assim, posso andar com ele até a uma da tarde. Até a uma da tarde. Mano, sinto-me mesmo mal, porque o meu primo quase se emocionou a dar-nos parabéns. E aí, anda carro, estou-me feliz por ti. E eu, estás feliz por mim, mas não é meu. Quem me der? Anda, prima, se fizesse que eu mesmo compreendo a ti, mano. É a primeira vez que fizesse uma prank e sinto-me a Nadal Game. Mano, se queres que há que vá mais 4 e 5, eu não quero falar bosta. É 50 mil euros. Eu, às vezes, a contar os filmes, vamos tirar grande as fotos lá. E podemos tirar hoje ainda. Se fizesse com o teu carro, tiramos uma foto, mano. Não impede, não é meu? Ah, mas o carro está fixe. Está fixe, não está? Por acaso, até agora. Mas, apa, era muito estranho. Tu falaste e ia a virar para ver. Primo, quantas vezes amassaste essa merda? Já não acreditas mais em mim e queres sempre, mano. Agora, eles é mais complicado, mano. Ainda tenho que ser bom ator, mas é f***. Eu, é mais porque já sei como tu és, mano. E aí, eles já lhe tinham a falar da prank. Mas, ao menos, não vinha com o Bami e depois começa a dizer. Não vou fazer alterações, malte. Sim, sim, um pouquinho neto. Ele disse que queria Volkswagen no outro. E, de repente, vai para o BM. Ainda por cima, tipo, sem necessidade, mano. Porque o GT é ideal é recente. Então, émos aludido. Eu também estou bem triste, mano. Não te importá-las, não é? É que fosse para vender e comprar as outras. É que ele sentiu a mesma cena, mano. Já estava a planear fotos, ideias de vídeo para mostrar o carro. Quanto tempo mostraste o carro a ele? Ele foi o primeiro. Ele foi comigo no stand, mano. Ele foi comigo ao stand, mano. Ela andou a viver uma mentira durante 10 anos. Mas, agora, tinha que desvendar. Mistério, mano. Agora, para te deixar sofrer até ao fim. Mas, eu não queria estar a fazer um telefoneiro mais a que era prank. Queria falar com eles assim. Primaçada, desculpa lá, mano. Mais uma. Para eu trocar o meu. Mais uma para pronto. Olha, ele está lá à venda, mano. É só chegar a ajudar. Tchau. Agora vamos ver a reação da namorada do Jamie. É mulher? Opa, não sei. Maior parte das mulheres não ligam muito a isto. Tchau. Tudo bem? Estou ótimo. Quero te mostrar ali uma coisa no meu Golf. Vamos. Estou metido. Está lá ao fundo. Vamos andar um bocadinho. Está lá um bocadinho. No carrinho? Sim. Gostas da cor branca, não? Gosto. Nos carros? Sim. E já no preto? Acho que sim. É que atravessou os preços. Está lá embaixo? Oh! Oh! Meu Deus! Compraste, mãe! Comprei hoje. Ai! Hostia! Não me acredito! Que bonito! Vou até para dentro. Não queres ver os documentos, para não? Não, os documentos não é verdade. Olha lá! Olha lá! A única que não pediu documentos! É descafotável! Que foda! É, vamos experimentar. Descafotável. O que? Que máquina! Que lindíssimo! Está lindíssimo! Estás-te? Está fofo! Está qualquer coisa! Está apagredosão! Parabéns, mãe! Obrigado! Este carro é boeda comprido, mas a parte de trás até é apertada, não é? É comprido porque a frente ou isto da frente? Também da frente? Acho que o único problema é que pode fazer isto desconfortável. Só trazer-te só esta parte. Pois! O que é esta? Acho que não. Sim, mas para duas pessoas, acho que não. Mas para duas pessoas, acho que não faz o mesmo. Mas para duas pessoas, faz o mesmo bem. É pouco espaço por causa da mala, se calhar não é? Não é? Porque agora não será a Flávia. A Flávia não sabe? Não, não sabe. Está louca! Ela vai ficar mesmo maluca? Então quando souber que é prank, em que vai ficar? Não é prank? Não, não é? Estou a dizer. Podia ser, mano. Eu não acredito. Eu não acredito. É mesmo? É. Não, mas o carro é meu. Até a uma da tarde é meu. Por isso. Ah, eu não acredito. Eu vou embora. Mais a única. Mais a única. Eu acho que aqueles negócios eu comia antes. Ah, eu estava a acreditar 100%. Não, não. Eu nunca. Eu achei um bocadinho estranho quando disseste que ias vender o teu. É. Secandão. Tu achas que não podes confiar em youtubers, não? Somos todos assim. Fogo. Ora, já estava a fazer projetos, em tirar fotos. Como da maneira do vídeo. Ele emocionou-se. A dar-me os parabéns e tudo. Ele teve três horas a acreditar que era verdade. Três horas, mas isso é toque. Senti-me mesmo mal. Que só soube ao mesmo tempo que nós. Fui, ah. A verdade é a minha sorte. É o primo que eu tenho. Que fun. Sim. Vais fazer a geneva? Oh, não. Desta vez não. Não vou fazer a geneva. Gosta a foto. Olha. É uma coisa no carro dela. Anda a ver. Olha, dois carros. O que vais? Olha, não sei de quem é. Está distacionado. Ficou no meu banho. Ele até teve a tirar foto e tudo. Ficou. Já viste a dona? Já viste a dona? Já viste por dentro? Pois deixou assim um carro. É muito maluco. Queres entrar? É que eu? Queres entrar para ver o carro? Porquê? É uma coisa no meu banho. O que é uma coisa no meu banho? Entra. Como é um banho aí os dois. Descasse. Então gostas? É o nosso novo menino. É. 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 E o outro? Hã? Está lá. Vou vender o outro depois. É. Onde vais buscar? Vou pegar os documentos para não? Todos me pediram os documentos. Onde vais buscar? Não. É na Killstown à beira do Parque Nascente. É que eu sou o motor. Ah, sei. E sabes há quanto tempo eu já tínhamos a buscar? Quanto? Dois meses. Ainda nós nem estávamos nesta casa. E o outro agora? Vou vender o outro cá. Mas já a tens comprado? Não. Onde é que se sente? Esquece vocês aí, com os dois. Depois vou conduzir? Se eles há o nome perfeito. Depois vou conduzir? Não é bom? Vais, vais. Daqui a um ano. Daqui a um aninho. Gostaste? Gostei. Que seno. E gostas do M? Goste. Eu gostei quando eu compro o carro. Eu fiquei mesmo a admirar porque ele estava a virar para o R. E eu comprasse-me bem ano. Era outra. Enfim. É, é, é. Eu devo ter cara de teza. Só pode. É da roupa que eu viste. Ando de falta de treino. Não posso andar de falta de treino. Olha, cheguei lá e comprei o carro. Está pago. E tu de falta de treino. Não disse isso? Estou a dizer que gostavas do outro? E gosto. E tenho outro. Não vendi. Mas estavas com ideias de comprar outro, não este. Eu não podia estar a dizer aí, amor. Gostei bem de comprar um BMW. Depois eu chegava aqui e tu me ias acreditar. E ele foi igual. E lá andava só para falar no 7R. E eu pronto. Já os outros fizeram a mesma coisa. Camaro. Tinhas falado de um Camaro. Tinhas falado de um Golf. E compraste-me um BMW. Mas esta é ficha. É elétrico. É ficha. É ficha. É de qualidade. Que ficha. E e agora? É claro. Sabe quanto gostou? Não. Agora é que me dá na cabeça. Não tem queixas? Não. Não sei. Acho que não é impressionante nada de carro. 70 mil. Foi? Foi. Não foi buscar dinheiro. À MINHA CONTA! Trabalhei. Trabalhei. Estou a brincar. Trabalhei para isso mesmo. Muito bem. Sim. Mas tem que dar um descanso. É verdade. Fala de um carro com um para outro. É como as mulheres. Anda com uma. E anda com uma só. Anda com duas altarias. Não. Não. Quer dar uma volta? Pode ser. Temos que ir buscar outro carro. Não queres conduzir outro carro? Sim. Até trago outro. Mas não vais conduzir. Sabes porquê? Porquê? Porque eu vou deixar lá este. Porquê? Estás a ver como é? Tu não imaginas como é que eu fiquei. É prank. É prank. Mas é meu. Até a uma da tarde é meu. Mozinho. Alugácio. Não. Empresaram-me. Foi o stand que me emprestou para o vídeo. Tu não imaginas como é que fiquei eu. Fiquei muito triste por causa dele. Ele emocionou-se a darmos parabéns em mim. Emocionou-se mesmo. Parabéns. Fiquei muito contente por ti. É a tua cara e... A vista que tu fazes. Fiquei mesmo triste. Mas pessoal. É youtuber. É assim. Youtuber é assim. É taco não. Mais uma vítima. Agora não passas? Vamos ir. Mas anda a dar uma volta. Vês connosco. Vamos buscar outro carro. Ah tá. O que é que achas no carro? É muito bonito. Vem. Andá a ver. O que é? Está a ver. Está a ver. Estás a ver? É verdade. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Estás a ver. Está a dormir. Está a dormir. Está a dormir. Oh boba. Vou fazer agora a quinto fenêmena. Para a minha mãe. Olá. Olá. Está tudo? Está tudo? Está. Está. Tu lindo! Tu lindo? Hã? Como é que estás? Tu cadê-as? Estou num carro. Sim, mas cadê-as? É o carro que comprei hoje. É, não sei mentir mas eu já vi esse carro na tua história. Pronto, é esse. É do teu primo. É do meu primo. O meu primo é descaputável. Olha aqui, vou-te mostrar. Não. Olha. É de Flávio. Não é nada mãe, achas? Não é nada de Flávio. Um BMW? Não é. Olha, ele está aqui. Tu és? Faz aquele teu carro. Estão aqui. Estás bom rapaz. Estou bem-te. É do teu carro primo? É moleira. Foda, não é? Não vejo que é diferente. É diferente a frente e tudo. Olha atrás. Vais reconhecer para lá atrás. Deve ver os stories do primo. Estão lá os dois carros. O meu e o dele. Estás? 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 Não é que eu sei que não é. É é. Olha outra. Ninguém se acredita. Estás um Deus do caralho mesmo. Enfim. Olha, beijinho. Não acreditas. Não tem capacidade para isso? Claro que sim. Muito bem. Pronto. E muito mais. É Lamborghini. Pronto mãe. Depois eu ligo. Está bem? Está bem. Beijinho. Tchau tia. Tchau vizinho. Tchau. Tchau vizinho. Tchau. Tchau. O nome está aí tudo. Era uma pena. Depois tenho que ir embora. Estou comprando a peça. Há uma hora tenho que entregar o carro. O carro? Tens que entregar. O carro? Deixei lá o meu Golf. Tenho agora a ficar aí comigo. Não conduzo os carros ao mesmo tempo. Vou lá. Entrego este e entrego o meu. O Golf. Então não compraste. Estou com foda. Conclusão do dia. Não compraste. Então se vais deixar o i308 não compraste. É brincadeira. Vais experimentar. Vais experimentar e emprestaram o meu carro para gravar o vídeo. Eu acreditei também. A melhor reação até agora foi a dele. Que ele ficou mesmo tolo. Porque ele foi lá ao stand e ele olhou para o carro. E eu primeiro um destes. E ele mal sabe a brincadeira que eu vou fazer com este carro. Ele ficou bem triste. Deu-vos parabéns e tudo. Igual se tragam das fotos. Já tinha dias de vídeo para mostrar o carro. Caraças. Prontos. Mas podes comprar algo igual a este. Poderes sempre. Pode sempre comprar não é? Depois andai a trabalhar para o carro. Não. Vendes o teu carro. A Leila. Não é? Quanto é que este carro custa? Viste o preço? Faz um... 45 mil por aí. Um dinheiro. Um dia. Quantos elefantes voarem? Prontos para... Quando comprar mesmo o carro... Deixa eu ficar aí. Deixa eu ficar aí. Quando comprar mesmo. Não me preocupe. Vamos dar uma volta. Só vou agora ligar a minha mãezinha. Porque de todos. A minha mãe foi o último a saber que é uma brincadeira. Ela também não se acreditou muito. A minha mãe. Mas... Ela é um bocado. É mulher, não é? As mulheres não... Ok. Olá a mãezinha. Olá. Olha, 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 olha. Olha ali o menino. Olha, olha. Não é meu. Vim entregá-lo aqui ao estando. Ah, é? É. Antes fosse... Antes fosse... E já era o teu? Quê? E já era o teu? Não, está ali, olha. Estacionado. Ah. Foi uma brincadeira que eu fiz. A minha compra da Black Friday. Black Friday, não é? Ah, pois é. Pois é, pois é. Estão indo. 10 de semana. Mas por acaso até estou a pensar, se calhar, vou ali ao homem e compro. Tenho assim um dinheiro a mais na conta. Não sei o que ia fazer com ele. Poder ajudar no aviso. Era, era bom se tivesse. pronto, maizinha. Vão a comprar o mesmo assim o meu carrinho e o vídeo sem gravar, está bem? Dizão lá. Dizão lá ao vídeo também. Mandam boas ao pessoal. Mandam boas ao pessoal que estão a ver o vídeo. Olá a todos. Estás com uns dentes muito bonitos? Eu estou. Sim senhor. Pronto, era isso, mãe. Beijinho. Está bem, rapaz. Beijinho. Tchau, beijinho. Tchau, beijinho. Tchau. Estás com essa imensa desculpa. Sacana. Já não vais confiar mais em mim. Quando eu comprar mesmo um carro, não vais acreditar. Vais ter que me ver durante uma semana com o carro para acreditares. Pois vai ser. Vou ter que arranjar um stand que me empresta um carro durante uma semana. Vai ser mais fulido isso. Mas pronto, vamos tentar. Estava com aquela magia. Eu já estava a pensar em formas de vida. E o primo, olha, um ângulo assim. Slow motion a colar. Os dois carros, olha, de noite, vamos de noite. Metemos o carro de frente um para o outro. Ligas luzes o meu a gravar o teu com a iluminação do meu carro. E aí, grande cena que eu já estava a criar na cabeça. Eu já estava a contactar os agentes da Hollywood e o Caraças para criar uma cena profissional. Ia vender o carro dele para dar 20 mil paus para a produção de vídeo para o meu carro. Mas... Mas mesmo de caninha tu. Pode ser. Porque daqui a uns dois, três aninhos pode ser que o gajo consiga uma coisinha dessas. Por enquanto, GTI. Eu também gosto. Eu gosto do velho daquele carro. Também gostei de conduzir. A cor dele. Mas BM é BM. Sim. Isso não tem dúvida alguma. O que tem gostado, não esqueçam de deixar aquele grande aviço para o outro. Me inscrevam-se na fala se não for inscritos. Sigam aí, Equação Motor. Vejam os carros que eu tenho. E muitos carros aqui. Muitas joaninhas. Também. Muitas joaninhas. Também foi uma experiência fixe para mim. Poder conduzir um carro deste. Que eu nunca tinha experimentado. É um test drive. Eu vim dizer. Por fazer uma brincadeira com isso. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. Equação Motor. Muito obrigado por assistir. Até para a semana. Um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.